É melhor ensinar as virtudes, dizia Spinoza, do que condenar os vícios. É melhor a alegria do que a tristeza. Melhor a admiração do que o desprezo. Melhor o exemplo do que a vergonha. Bom, para Aristóteles, ninguém nasce virtuoso, mas se torna virtuoso de acordo com os hábitos que adquire. O bem só existe como ação contínua. Imaginar o bem como algo em si mesmo não gera efeitos. É preciso praticá-lo por meio das boas ações e das boas disposições para que ele se manifeste. Em outras palavras, precisamos das virtudes. Afinal, repreender os vícios, especialmente os dos outros, é muito fácil e ainda funciona como uma forma negativa de ressaltar nossas pretensas qualidades. Até mesmo se pensarmos nos nossos próprios vícios, é mais fácil, ainda que não tão fácil assim, nos desculparmos por eles do que aprender a evitá-los. Por isso, é tão urgente ensinar as virtudes, mais até que condenar os vícios. E como diz o filósofo francês André Comte-Sponville no seu livro pequeno tratado das grandes virtudes, se a virtude pode ser ensinada, como creio, é mais pelo exemplo do que pelos livros. Mas então, pra que um livro, ou mesmo um vídeo, sobre isso? Ué, pra apontar possíveis caminhos e estimular a reflexão. Oi, eu sou o Alex e no Super Leituras de hoje vamos fazer justamente isso, que na verdade é um dos principais objetivos de todos os nossos vídeos. Estimular a reflexão sobre ideias que podem nos levar a adotar hábitos melhores e buscar uma vida de excelência, de excelência, ou seja, uma vida virtuosa. Mas afinal, o que é virtude? Vamos seguir o raciocínio de Sponvilla. Etimologicamente, ela vem da palavra latina virtus, que deriva do grego areté, que significa justamente excelência. De forma bem direta, pode ser compreendida como uma força que age ou que pode agir, e que podemos entender em dois sentidos. Um sentido geral, que independe do uso. Por exemplo, uma faca excelente é aquela que corta bem, não importa se para cortar um pedaço de pão ou para cometer um homicídio. E o sentido aplicado ao homem, entendido como cidadão, como membro de uma coletividade. Aristóteles ainda faz uma subdivisão, a excelência ética e a excelência intelectual. Para nós, a que interessa aqui é a ética, aquela que costumamos associar à ideia de virtude moral. Talvez, a intelectual possa ser bem relacionada à ideia de virtuosismo, como aquele guitarrista que faz solos absurdos, por exemplo. Assim, a virtude de um homem é o que o faz humano, ou antes, é o poder específico que tem o homem de afirmar sua excelência própria, isto é, sua humanidade. Ou seja, a virtude está ligada à nossa capacidade de fazer o bem, de agir da melhor maneira possível. E como escreveu Montaigne, não há nada mais belo e mais legítimo do que o homem agir bem e devidamente. Mas o ponto é que essa capacidade tão bela precisa ser exercitada constantemente, já que a virtude só existe de fato quando em ato, ou seja, quando posta em prática, quando vive vida. Fica claro então que melhor que apontar os erros é exercitar aquilo que é certo. Você lembra da famosa meditação do imperador Marco Aurélio? Não perca mais tempo discutindo sobre o que um bom homem deve ser. Seja um. E eu diria mais, esse treino é ainda melhor melhor, até mesmo que tentar consertar os erros. Pois quando focamos nos bons hábitos, os maus hábitos sucumbem um a um, naturalmente, como consequência. Essa é a forma positiva de agir. Adquirir um estilo de vida que estimule as virtudes, para enfim, aniquilar os maus hábitos, os vícios. Veja bem. A virtude é medida de equilíbrio. É o meio termo entre dois extremos. Aquilo que Aristóteles chamou de justa medida. Assim, por exemplo, entre a temeridade e a covardia existe a coragem. Entre a vaidade e a modéstia existe o respeito próprio. E seguir esse caminho não é nada fácil mesmo. Costumamos viver balançando entre esses extremos, não é não? Às vezes, para evitar a vaidade, acabamos sendo excessivamente modestos. E com isso, corremos o risco de parecer pouco confiantes ou mesmo de fazer uma propaganda negativa das nossas próprias capacidades. Por outro lado, pode ser que na ânsia por mostrar o nosso valor, a gente erre a mão e se mostre vaidoso demais. Parece até que não tem saída, né? Mas olha, ninguém nasce virtuoso, lembra? Então, fique tranquilo. Vale repetir, a virtude se exercita. A excelência não é um ponto de chegada ou uma única ação pontual que você vem a executar. É uma busca constante que deve estar apoiada ela mesma na busca por autoconhecimento. Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, portanto, não é um ato, mas sim um hábito. Daí a importância de se adotar a filosofia como estilo de vida e aprender a dominar os bons hábitos. Porque, fala a verdade, é muito comum a gente começar para uma nova rotina pautada em motivações virtuosas, mas logo perder o ritmo e cair na velha rotina do deixa a vida me levar, não é? O próprio Sponville levanta essa questão e observa que não somos mesmo capazes de viver sempre nesse ápice entre dois vales. E ressalta o poder do estudo e da reflexão como pontos de partida. Pensar as virtudes é medir a distância que nos separa delas. Pensar sua excelência é pensar nossas insuficiências ou nossa miséria. É um primeiro passo, e talvez o único, que se possa exigir de um livro. O resto é para ser vivido. E mesmo que a gente vacile, cometa deslizes e erre bastante durante essa jornada que é a vida, precisamos de um norte. Precisamos saber qual o caminho certo e nos esforçar para segui-lo. Isso é ser bom. Isso é ser virtuoso. Pois perfeitos nunca seremos. E caso você tenha interesse em se aprofundar nesse caminho, antes de deixar uma frase que, na minha opinião, todos deveriam ter escrita no teto do quarto para ler toda manhã, te convido a escrever nos comentários, vamos falar sobre virtudes, que prometo que vamos continuar seguindo na contramão desse estilo de vida frenético que nos tem sido imposto e fazer vídeos abordando cada uma das virtudes do pequeno tratado de Sponville. E além disso, te convido também a desbravar a fundo a filosofia como estilo de vida, clicando aqui ou no primeiro link da descrição. Agora a frase. O bem não é para se contemplar. É para se fazer. Assim é a virtude. É o esforço para se portar bem que define o bem nesse próprio esforço. Curta e compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e siga a gente no Insta. Grande abraço no canal e até a próxima!